A última e mais aguardada rodada do Brasileirão terá seu desfecho nesta quinta-feira. Nela, o Flamengo pode ser o campeão com uma vitória simples. Isto que ultrapassou o Internacional, que agora é o vice-líder. Contudo, um jogo polêmico ainda está dando o que falar. Isso porque na 36ª rodada, o Vasco recebeu o Colorado e sofreu um gol supostamente em impedimento, confirmado pelo VAR. Após longa investigação, a CBF e a Confederação de Arbitragem cederam as imagens e os áudios do árbitro de vídeo. E o resultado surpreendeu o Cruz Maltino. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Vasco frisou que, em conversa, o vídeo mostra impedimento claro. Mas atrapalhado pelo sol, o VAR deixa a decisão de campo para o árbitro principal, que dessa forma confirma o gol. Mesmo com a partida finalizada, o Vasco lutará pelos seus direitos e irá ao STJD para tentar a impugnação do jogo. Ainda na nota, o Cruz Maltino afirma que houve erro de direito, visto que, com as linhas traçadas, o impedimento estaria cristalino. Além disso, a diretoria do rival afirmou que a CBF demorou para enviar as imagens, já que confiava na decisão de campo, algo que é observado como má-fé. Legenda por Sônia Ruberti